A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL A BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL É o pastor da novidade Por isso o olhar apaixonado, o olhar amoroso Ele sempre encontra uma novidade na criatura amada Que amor não envelhece, amadurece